Em sala de aula, os alunos de 16 e 17 anos aprendem tudo sobre doenças sexualmente transmissíveis, para o vestibular e para a vida. As DSTs geralmente são subestimadas, acham que é uma doença que geralmente fica limitada à parte sexual. Mas a sífilis, por exemplo, é uma doença que pode atingir o sangue e ter sequelas para o resto da vida. Por muito tempo não se ouviu mais falar em sífilis, mas a doença voltou a ser epidemia no Brasil. Talvez por conta do relaxamento no uso da camisinha. Por isso, é tão importante conscientizar esses jovens no início da vida sexual. A camisinha é um dos métodos conceitivos muito antigos, sempre muito usado e acaba que hoje todo mundo tem acesso a ela. Então, não é por falta de informação que ela devia ser extremamente bem utilizada, mas muitas pessoas ainda acham ela desnecessária. A médica explica que a sífilis é uma doença bacteriana altamente contagiosa, caracterizada por manchas e feridas nas regiões genitais, que se agravam e podem atingir órgãos como o coração. Além da via sexual, pode ser transmitida também da mãe para o filho durante a gravidez e causar cegueira e microcefalia na criança. O tratamento é com penicilina, que está em falta no Brasil. A penicilina é um antibiótico muito antigo, só que ele é muito barato. Por ser também muito barato, nós estamos tendo uma dificuldade de aquisição, de termos medicamento no Brasil, porque os laboratórios não têm interesse em produzir uma medicação tão barata. Em Goiás, houve um aumento assustador de 453% dos casos. Só em Goiânia surgiram 419 casos em 2017, a maioria em adultos com idade entre 20 e 34 anos. A superintendente de Vigilância em Saúde reforça a importância do diagnóstico. Nas nossas unidades, os profissionais estão preparados para fazer essa abordagem. Nós temos um centro municipal de referência, onde são feitas testagens também de pessoas que se colocaram em situação vulnerável, vamos dizer assim. Então, ele pode estar procurando as nossas unidades, informando a sintomatologia, marcando essa consulta para poder providenciar todos os exames. Então, hoje o nosso foco principal, como eu falei, são as gestantes. É o tratamento de gestante e parceiro para evitar a sífilis congênita.